Porque a gente vai fazer muita coisa na pousada ainda, né? O que nós vamos fazer? Pachimelo, fogueira, vinho, s'mores, queijos e vinhos e lareira. Então a gente tá se aquecendo primeiro. Até já! Hoje a gente curtiu muito lá no hotel, né? Você jogou tênis, né? A gente entrou na piscina. Piscina aquecida, né? E aí a gente ficou entediado e a gente resolveu vir aqui na cidade comer. Mas a gente já comeu. Esqueci de mostrar. Mas a gente tá bebendo, ó. Caipirosca. É, hoje a gente pediu caipirosca. E outra coisa, hoje é segunda-feira. A cidade tá vazia. Olha, agora são quase seis. E é isso aqui que a gente vê da cidade. Segunda-feira. A cidade é um charminho de qualquer jeito, né? Mas só pra vocês verem. O movimento. Ó, já caiu pra 11 graus. Agora a gente tá indo na Galeria Suíça porque a gente quer encontrar a giléia Edelweiss. Acho que é isso que eu pronuncia, né? E vamos ver se tá aberto. Ai, a gente andando aqui a gente achou a Galeria Suíça. Olha que fofinho! São os ambientes. Olha essa lojinha, que coisa mais fofa! Deixa eu ver. Nossa, que lindinho! Nossa, que sabonete! Nossa, que delícia! Que loja cheirosa! A geleia tá fechada. O quê, amor? A coisa da geleia tá fechada. Mentira! Ah, não acredita. Qual que é? Essa aqui? Ah, é aqui, ó. A geleia, que pena. Tá fechado. Que pena a loja da fábrica. Deixa eu ver os horários, ó. Ah, fecha às sete. Gente, que triste. Fechou, porque agora são quase seis. Olha, eu achei essa loja tão fofa que eu resolvi entrar. Olha isso! Que coisa mais fofa, gente! E aqui é tudo as essências deles. É fabricação própria. Olha que cheiro, amor! Você tá sentindo? Nossa! Olha! Nossa, que gostoso! Não dá de comer! Ai, que bonitinho! E é tudo sabonete? Sim. Que fofura! Posso ver o que é isso? Sai de banho? E a gente tem alguns de produção própria e alguns desavisados. Tanto quanto as esferas. As esferas você põe na banheira? Isso. Desse jeito que tá? Isso. Eu quero ir na banheira. Então, gente. Gente, super indica aqui. Muito fofo. Ó, e a gente andando aqui quase no finalzinho da avenida eu encontro essa loja com esse casaco maravilhoso aqui na porta. Olha só, tem no preto. E entrei, né? Olha só, que delícia. Olha isso aqui. Que fofinha. Atendimento maravilhoso e comecei a mexer aqui nesses casacos. Olha isso. Que maravilhoso. Experimentei. Esse modelo, né? Não foi esse que eu experimentei? Foi esse que eu experimentei. Esse que eu experimentei e levei, né? Que já tá aqui naquela sacola ali, ó. Claro. Confecção mineira. Confecção mineira? É. Confecção mineira a todos. Ó, tem esse aqui também de animal print. Também fica maravilhoso. Perfeito, gente. Essa loja chama grafite, né? Grafite casual. Grafite casual. Fica quase no final da... No começo, né? No começo, na verdade, né? Enfrente ao shopping center selena. Cidinha, obrigada pelo seu atendimento, viu? Próxima vez a gente voltar aqui a gente volta aqui na sua loja, viu? Muito obrigada. Obrigada, tchau. Agora a gente parou aqui pra experimentar uma cachaça de banana. Aqui, como é que chama? Pioneira, né? Pioneira. Ah, a gente veio aqui pra comprar, né? A gente comprou umas coisas aqui, ó. A própria canha defumada, comprou queijo. Queijo. É. E aí, o que você achou? Boa. É boa? É fraquinha mesmo, mas é boa. É bom ser fraquinha, porque... Deixa eu ver. Gostosa. Hum, que cheiro bom. Agora? É bom. Parece bem, né? É bom. Nossa, é uma delícia, né? Bem parece cachaça, né? Quanto que é? Essa é 20 reais a grande e 10 reais a pequena. Vamos separar uma pequena? Que a gente leva também lá pra casa, a gente dá pra eles experimentarem. Então é uma pequena. Ele tá experimentador hoje. Ele tá com gosto de cachaça. Mas é levinho, né? Paramos aqui no chocolate montanhês. Porque diz que tá 13 graus, mas é mentira. Porque deve estar 8, né amor? Aí a gente veio tomar um chocolate quente pra dar uma aquecida. E esse chocolate quente aqui é o grande, né? Ele é o cremoso e é o grande. E ele tá 16 reais. Então nós vamos aquecer a barriguinha e depois nós vamos pra posada. Chegamos no hotel, 7 horas da noite. Tá muito frio, tá 8 graus e vai cair mais. E o que nós vamos fazer agora? Vamos acender a lareira. Nós vamos acender a lareira! Olha só, a lareira tá prontinha. O que é isso, Samuel, amor? Que é álcool sólido. Isso aqui, a posada que fornece pra gente. Ó. Próprio pra lareiras e churrasqueiras. Deixa eu ver a consistência disso. Não aperta. Ó. É uma cera, como se fosse uma vela. De álcool. Mas ele é meio gelatinoso no meio. E aí o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ficar aqui dentro da posada, porque a gente quer curtir um momento nessa posada tão gostosa que a gente escolheu. então a gente vai abrir um vinho e comer uns queijinhos e uma picanha defumada que a gente comprou lá na Avenida Monte Verde que a gente mostrou pra vocês esses dias. E a gente vai acender a lareira e... Você vai acender? Vou. Peraí. E vamos ficar aqui. Então, peraí. Vamos ver o Fred acender a lareira. Ó. Faz a montainha com as badeiras e põe o álcool lá no fundo. Olha. Acendeu? Acendeu. Olha. Então, a gente dá essa sugestão pra vocês também. É... Se vocês tiverem essa possibilidade de ter uma lareira no quarto, é só comprar vinho. Aqui, cheio de vinho em Monte Verde. Cada lojinha tem cachaça, vinho, cerveja. E... Compre um queijinho, uns aperitivos e fica curtindo no quarto. Que é isso que a gente vai fazer hoje. Obrigada, Marina. Eba! Teremos vinho hoje. Tudo que a gente queria, né, amor? Vinho. Vinho, queijo, lareira e frio. Vinho quentinho. Olha só o nosso ambiente. Que delícia. Tá. Hum! Saúde. Saúde, amor. Muito amor. Muito amor. Muita paz. Paz. Prosperidade. Muita paz. E amor. E amor. Amém. Amém. Aqui estão os ingredientes do S'more. Bolacha recheada, que a gente vai tirar aqui. tira aí, amor. Aí. Aqui tem bolacha branca com recheio de chocolate. Bolacha branca. Aqui tem bolacha sim. E é o negresco, que é a bolacha dos americanos. Aqui tem bolacha sim. E aqui são os marshmallows. E aqui são os pauzinhos, que a gente vai enfiar o marshmallow. Bolachinha lacta, bolachinha calypso. Isso. E óleo. Muito bem, amor. Obrigada. E aqui está a nossa fogueira. E agora nós vamos fazer o nosso S'more. Agora nós vamos fazer um S'more. E aí você espeta assim, ó. Nesse palitinho de churrasco. E vai lá na fogueira. Tá bem quente. Aí você pega a bolacha recheada, coloca aqui, e pressiona, e tira, ó. Assim. E come. Nosso vinho. aqui tem uma picanha defumada e um queijo. O Fred acertando as fotos do dia. E aqui na frente, a lareira. Bem gostoso. E aí a gente está escutando um somzinho. Então, esse está sendo a nossa noite aqui na pousada. E não podia ter sido melhor essa ideia. Gostamos muito. Então, é uma boa ideia para vocês também curtirem um romancezinho no quarto. Ainda mais agora, né? Esse clima de frio, esse tempinho frio. É muito bom. Então, aproveitem aí e a gente vai ficando por aqui. No dia de hoje. Se você gostou de todas essas dicas e todas essas experiências, curte aí. deixe um comentário e se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você ver muito mais vídeos de dicas e novas experiências. Um beijo! Olha onde eu pus o Fred. Para andar de quadriciclo. Quer ver o vídeo todo? Se inscreve lá no canal que vai ter um vídeo todinho de Monte Verde. Oi! Oi! Tchau, tchau.